Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, a gente tá aqui com o Free Fire, mano A gente vai no squad aqui, pra gente tentar encontrar, mano, aqueles locais que veio na atualização Então, observatório... Eita, mano Fala pra entrar no jogo? Por quê? Não, eu tô no 4G, não conectou o Wi-Fi Aí, ó Não, saí Aí Aqui Vamos ver se agora foi Ainda não conectou o Wi-Fi, vai no 4G mesmo Vamos lá Então, galera, só lembrando, se você é novo no canal, desce aqui, se inscreve no canal Eu vou fazer parte da família Shark, mano E já deixa aquele like pra fortalecer Clica no sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal do Shark Porque só lembrando, galera, a gente tem live no canal todas as noites aqui de Free Fire E você pode estar jogando com a gente, beleza? Então, só vamos aqui, vamos ver com o que a gente vai jogar Meu Wi-Fi não conectou Nossa, vai no 4G mesmo Só vamos, galera Nada do meu Wi-Fi conectar Deixa eu ver se ele tá aqui Deixa eu ligar, ligar, beleza Vai ter o caçom empacar aqui não Vai ter esse caçom Vai ter o caçom Vamos, vai, vai pra onde que tu Partiu, galera Cai em bermuda aqui, modo clássico Vai vir ruxar mesmo, por isso que eu tô em esquadra Pra mim sair caçando Esse trono aí que eu quero encontrar, mano Ó, eu quero observatório, mas como não vai dar pra cair ali Fala pra gente cair em bima, depois a gente vai subindo Tô jogando com um despedido e ele mesmo E um caiu Beleza, excelente Que factório Os caras vão em factório, galera Os caras caem no telhado, mano Ainda, ó Vai lá então, meus parças Vamos lá Eu vou ter que lutear rapidão aqui Pra depois voltar, mano Não, bom que tem um carrinho ali Pegar um loot aqui Já pega o carrinho e sai louco Só torci pra não encontrar hack, né, mano Porque, ó Teve a atualização da Gardena Eu já peguei hack, velho É incrível, mano É... Tá de brincadeira, velho Os caras tinham que fazer igual o PUBG, mano Escolhi conta Aí a galera parava Porque hack pra mim é o pior cara do mundo pra jogar É o cara que é horrível jogando Ele só consegue jogar bem usando hack Porque ele é muito ruim de jogo Então... Isso aqui é foda Bom, não peguei nada de colete nem capa Vou pegar o carrinho aqui Sempre tem aqui no final Na verdade, ele tem um pador de colete Então... Não vai ser pra ninguém entender Chega o primeiro aqui Olha, mano A internet, velho Que que é isso? Meu ping bateu 999 Eu não consigo matar o cara, velho Tem cara de fio em mim Só que eu não vi quem... Da onde que tá vindo o tiro? Sei que tá ali Achei Beleza, vamos ver se o cara tinha colete ali Se ele tivesse colete era GG Cadê o que, boy? Cadê, mano? Sumiu, velho O cara tava atirando em mim, velho Aqui Nossa, tá aqui um 4x1 só Velho, sem colete, mano O pôr do colete aqui Eu tô sem colete Acredito, mano Deixa eu usar kit aqui Vamos pegar o carrinho Vamos sair louco mesmo Sem capa Os caras estão Lá na cloque Então vamos pra cloque, galera Já levamos dois aqui Ainda não encontramos Quem a gente veio buscar Mas só vamos Os caras estão... Caraca, tá um pouco longe sim Eita, mano Deitou o parceirinho lá Quer que ele mesmo Consegue levantar ele? Nem vou pegar o cogumelo Vou tentar chegar pra ajudar lá Ele mesmo tá tomando tiro Tá tomando tiro Tá tomando tiro Tá tomando, tá tomando, tá tomando tiro Ah não Esse aqui eu preciso usar, mano Esse não dá pra ficar sem, não Esse aí recupera tudo Não vai dar pra chegar pra salvar Não sei se ele mesmo tá tentando salvar ou não Nossa, caiu também Ah, mano Que equipe é essa, velho Sério Já morreu também Vai cair em cloque, filho Vai cair em cloque Não sabe jogar Cai em cloque Onde você tá, irmão Onde você tá, onde você tá Ah, tá aí dentro Opa, acertou aí Cadê ele? É, bora de atirar, mano Diz que eu tô sem capo Sem colete, hein Família Ele tava aqui na casa Achei, ó Já foi Valeu, parceiro Vai atirar pelas costas não, irmão Ele tava tocando com alguém que tava ali, ó Quer saber? Eu não vou chegar ali, não Sozinho, mano Sem capa Sem colete Pouca bala É, pedi a morte Eita, mano Que que é esse barulho, família Não dá pra ficar olhando muito pro céu Mas eu acho que são os dragões, mano É, são sim Tá um avião ali Mas eu acho que tinha os dragões Não é possível, velho Ah lá Falei? Ah lá, mano Acho que não dá pra acertar, não Bom, já vimos o dragão ali Eu quero o trono, né, mano Vamos A gente acha o trono Mas antes Deixa eu dar uma loteada aqui Tá foda, hein, mano Jogar assim Sozinho Sem colete Sem capa Porque a rajada que a gente levar é fatal Nossa, vai fechar lá pra cima Tem que atravessar a clock Deixa eu ver aqui Se ficou alguma coisa pra cá Ó o drop ali É, aqui não ficou nada, mano Tietinho Tietinho Bom, pelo menos o colete a gente pegou Coletinho ruim, fraco Mas a gente tá de colete, mano O drop já pode ser chamado Mas ainda não Observatório ali em cima, galera Não vai dar pra gente ir Ah, dá sim O safe fechou Mas eu quero Será que pegar ali? Não, não pegaram Eu quero pegar ali Aquele drop, mano Vamos ver se ninguém foi Se alguém foi A gente vai rodar agora GG, mano GG, mano Eu vou pegar Eita, mano Por que que eu não Isso aqui Bugue, mano Vamos pro observatório ali Vamos ver se a gente encontra lá O que a gente tá procurando, galera Que realmente é o trono lá E... Vamos aqui A gente não se enche Bora, bora, bora Vai chegar até ali em cima É pra ter gente pra cá Tenho quase certeza, mano Galera, tá mó curioso Nossa, mano Aí, parou ali Pegou na rampa Aqui, mano O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, galera? Como é que ativa isso, mano? Será que tem que atirar isso aqui? Não Não sei, galera Como é que faz com isso, mano? Cara, eu acho que era isso aqui Que levanta Coisa do tipo, né? Será que é alguma coisa pro carro? O que que é isso, mano? Galera, você sabe o que é isso? Você deixa nos comentários Deixamos o carro aqui Mas nada acontece também Cara, não sei pra que que serve isso, mano Não levou Achei que levantasse Acontecesse algo Mas nada, mano Vamos subir lá Vamos subir lá, então Pro observatório A gente tem mais 15 segundos A gente tem mais 15 segundos Cara, aqui é bom de loot Cara, aqui é bom de loot, hein, mano Aqui realmente é bom de loot Pra caramba Cara, eu só não entendi Qual que é daquele negócio, galera Não mexeu, não fez nada Eu tava louco Pra ver se aconteceu alguma coisa Vou ser fechando aqui Vou jogar meu drop aqui Vamos esperar pra ver se vem alguma coisa boa pra gente Vamos esperar pra ver se vem alguma coisa boa pra gente Beleza Beleza De repente pode ser isso Tem cara aqui Ah, mano, nem deu Não tô mudando Nossa, olha isso, velho Olha isso Ah, galera Mas realmente Cara, chateado, mano Pensei que fosse liberar ali Mas não liberou, mano Não liberou Mano, vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo aqui E a gente no próximo A gente joga um arranque Pra ver se aquilo libera Se vira um trono O que que acontece com aquilo Se você sabe como é que faz Como é que ativa Deixa nos comentários aí Que a gente vai tentar fazer Beleza? Muito obrigado, galera Valeu É nóis E fui!